Foi requerida pelo Ministério Público Mineiro a prisão temporária do autor de um acidente que resultou na morte de uma criança de 4 anos no leste de Minas. O caso aconteceu na BR-116, perto da cidade de Doncavate. Quem tem informações atuais sobre esse caso é o Ronerson Piero, que está de volta aqui. Ronerson. O Nico, eu trouxe aqui no BG, no dia 14 de outubro, essa triste notícia que vitimou a pequena Isabela Cristina Damasio, de 4 anos de idade. Na época, Nico, o acidente aconteceu na noite do domingo, dia 13. O dia das crianças foi dia 12 do 10 e o acidente aconteceu dia 13 do 10, na noite do domingo. Na época, testemunhas relataram à polícia que o motorista de um carro em alta velocidade tentava fazer uma ultrapassagem em um local proibido quando atingiu o carro que estava a pequena Isabela, a mãe da Isabela e o namorado da mãe. No acidente, os dois foram arremessados, a mãe e o namorado da Isabela foram arremessados para fora do veículo, devido à gravidade desse acidente. Agora, o Ministério Público de Minas Gerais, através do promotor Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro, solicitou a prisão temporária do homem que provocou o acidente. O pedido foi deferido, Nico, neste domingo, ontem, e o autor poderá responder criminalmente pela prática de delitos contra a vítima e os pais da Isabela. Nico, eu volto com você com a atualização que a gente traz aqui no Balanço Geral. Obrigado, Jonas, obrigado. Deixa a imagem aí, Bebiano, deixa a imagem aí. Quer dizer, nós estamos atualizando aqui, esse acidente foi perto de Dom Cavati. Olha o estrago, ó. Isso é que você está vendo aí em casa, isso é um carro. Não, já foi um carro, né? Agora é ferro retorcido. Inclusive, eu sempre falo aqui que a engenharia automotiva, ela caminha nesse sentido, né? Do carro desmanchar, para que esse impacto da colisão não seja sentido pelas vítimas que estão dentro do carro. Só que nós estamos falando de uma criança. Criança. Então, o corpinho de uma criança não pode comparar com o corpo de um adulto, né? Pega o corpo do Pepele, por exemplo. É um tipo de corpo. Agora você pega o corpo de uma criança. Não tem como, né? Então, o Ministério Público está requerendo aí a prisão desse condutor que provocou. A gente está chamando aí de autor do acidente. Acho que o Ministério Público escreveu isso lá, né? É, porque é o condutor que provocou o acidente, né? Não é fácil não, não é brinquedo não, viu? Não é fácil não. É, não é fácil não. A gente, a criança, e isso dói o coração da gente. Isso dói o coração da gente. Isso dói, meu Deus. Meu Deus.